Salve galera, beleza? Tranquilo? Mais uma receita chegando aqui para o Bloco Piloso de Fogão Estou aqui devidamente enxadreizado, né? Em homenagem ao mês de junho que está aí, a festa junina que sempre rola Então a gente vai fazer uma série de receitas de São João, né? Receitas de festa junina, hoje a primeira delas que é arroz doce cremoso Arroz doce a gente vê muito por aí, muita gente faz e tal Mas é uma receita fácil com alguns truques para você deixar ela mais gostosa Alguns truques para você fazer seu arroz doce ficar mais cremoso, dar uma cor mais bonita Enfim, ficar mais agradável, beleza? Vamos fazer um arroz doce então, é fácil, só prestar atenção, poucos ingredientes E vamos nessa, vamos para a receita Então é o seguinte, ingredientes da receita de hoje do nosso arroz doce cremoso 2 xícaras de chá ou 370 gramas de arroz cru 4 xícaras de chá ou 960 ml de água 2 copos do tipo americano ou 400 ml de leite 4 colheres de sopa ou 60 gramas de açúcar 2 gemas 1 lata ou 1 caixinha de leite condensado Aquelas que vem 395 gramas Raspa de um limão, casca de um limão, raladinha E canela em pó Então galera, vocês viram os ingredientes, agora a gente vai para a receita, beleza? Enquanto isso, deixa eu só dar uma dica aqui Para você que tem dificuldade de separar a gema da clara do ovo Vou deixar o link na descrição de um vídeo que a gente fez explicando com garrafinha plástica Bem fácil, bem prático, então você não vai ter problema, tá bom? Se você quiser usar essa dica, pode ser para você não estourar a gema e perder o ovo que você ia usar na receita Outra coisa, já vou te pedir de antemão, dá aquele joinha aí no vídeo Se inscreve no canal, ativa as notificações no sininho Para você ficar sabendo de tudo o que acontece aqui no Pilotos de Fogão, beleza? Vamos nessa, vamos para a receita Então pessoal, panela no fogo A primeira coisa que eu vou fazer vai ser o seguinte Vou colocar a água para ferver Diferente de um arroz comum Que você faz, que você coloca o arroz aqui Tosta e tal, depois você coloca a água Esse não, vamos ferver a água primeiro Depois que ela estiver fervendo A gente vai jogar o arroz para cozinhar Lembrando, não precisa, não vai É doce hein gente, não vai colocar óleo Sal, tempero, me ajuda aí Vamos esperar a água ferver e colocar o arroz Bom, então tá, ferveu a água né? Tá aqui, vira a água, começou a ferver O que que eu vou fazer? Colocar o arroz Colocar nosso arroz aqui Cozinhar o arroz Por quanto tempo? Até secar a água Pronto, assim que a água secar a gente vai dar procedimento No restante aqui Pois é pessoal, aqui ó A água secou, tá? Secou toda a água Passou o arroz aqui, o que que eu vou fazer agora? Agora eu vou colocar o leite Mas não vou colocar o leite todo Vou colocar um pouquinho do leite aqui Deixei um pouquinho aqui dentro Pra quê? Pra eu bater essas gemas juntos Vou colocar aqui Pra misturar, entendeu? Pra já ficar a gema misturada Pra ela não virar pedaço né? Lá no No nosso arroz doce Então a gente quer ela bem batidinha aqui No leite Beleza? Misturei as gemas aqui Coloquei o resto do leite com as gemas aqui dentro Já vou colocar de cara também o açúcar E já vou colocar as raspinhas de limão No nosso arroz doce aqui Certo? E aí Vou dar aquela misturada Isso aqui vai começar a ferver E eu vou deixar ferver por mais ou menos 5 minutos Beleza? 5 minutos fervendo Então fervi aqui né Em uns 5 minutos Depois que ferveu eu deixei 5 minutos Em fogo baixo viu? Mete pra baixo viu pessoal? Porque senão vai secar muito o leite Ele fica mais seco assim mesmo Porque agora nós vamos desligar O fogo E vamos misturar O leite condensado Tá pronto o nosso arroz doce Aí Agora eu vou servir ele Vocês vão ver porque que eu separei a canela em pó Eu não coloquei ela aqui Vou colocar só por cima Na hora de experimentar Beleza? Tá pronto o nosso arroz doce né? Tá aqui Coloquei numa vasilha Aí peguei a canela em pó Que eu mostrei pra vocês Joguei por cima Tem gente que cozinha Na hora que põe o leite Coloca canela Aquelas canelas em pau assim Dentro pra cozinhar junto Mas tem gente que não gosta de canela Então preferi Eu prefiro cozinhar sem E coloca a canela por cima Ou se tiver gente que não gosta Não coloca a canela Vamos experimentar pra ver como é que ficou Tá aí então Nosso arroz doce Tá pronto É... Fiz uma firulinha aqui Coloquei num potinho Botei uma canelinha de enfeite Você pode servir assim Pra galera aí Beleza? E agora, claro Vamos ver como é que ficou isso aqui né? Muito bom Muito, muito, muito bom É... As raspas de limão Dão um gosto extremamente Diferente né? Que melhora um pouco Mais ainda o paladar O rosto doce já é bom Com raspas de limão Melhora ainda Bom Espero que vocês tenham gostado Façam aí Manda foto pra gente Se quiser Quem mandar foto Ou postar foto Em alguma rede social Põe lá Hashtag Pilotos de Fogão Marca a gente Pilotos de Fogão Beleza? Segue lá no Instagram Pode seguir também no Twitter Se quiser mandar mensagem Mandar recado É um prazer responder vocês Tá bom? Se quiser comentar aí no vídeo também A gente sempre responde Os comentários Da galera Muito obrigado Valeu demais Dá aquele joinha Lembrando pedido Pra inscrever no canal Pra você ficar por dentro De todas as novidades Breve, breve Tem mais receita De doce aí De festa junina Nesse mês de junho Pra vocês Valeu? Pilotos de Fogão Um grande abraço Tchau 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 Tchau